De noite E de repente adormece Acorda antes do sol um tiquinho E fica o dia todinho Brincando de paz de conta De tarde ela do mundo se esquece E pede adeus numa prece Pro nosso amor não morrer E passa o tempo todo ao meu lado Diz que o certo tá errado Pra eu não me preocupar Eu gosto quando ela com jeitinho Me provoca com carinho E me chama pra nana Na hora do banho ela me esfrega Se o sabonete escorrega Ela se abaixa e apanha Na hora do almoço ela me chama Eu já conheço essa trama A fome pode se pera E passa o tempo todo ao meu lado Diz que o certo tá errado Pra eu não me preocupar Eu gosto quando ela com jeitinho Me provoca com carinho E me chama pra nana Na na, 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 na Mãe, mãe, mãe